Aqui se aprende a amar o samba, na vila Vintem aprendi a ser bamba. Quando o som do cavaco chamar, quero ver o meu povo gritar, unidos de padre Miguel eu sou. Quando o som do cavaco chamar, quero ver o meu povo gritar, unidos de padre Miguel eu sou. Obrigado meu Deus, minha escola e sua felicidade, vem comigo, vem comigo, vem comigo unidos de padre Miguel. De pente de povo guerreiro se achiga ao sertão, estrela no minha semente plantada no chão. Herança popular, quantos meninos, pés descalços no destino, que não cansam de sonhar. Quando o arquivê no céu inventou o baião, tocando a vareja, graveu melodia e morão. Herança popular, quantos meninos, romanceiros peduínos, que não cansam de sonhar. Herança de um abc, alaúde na canção, a sanfona vai gemer, grupa de imposição. Grupa de imposição, a sanfona vai gemer, alaúde na canção. Herança de um abc, alaúde na canção, herança de um abc. Toma cuidado com meu boi avermelhado, toma cuidado com meu boi avermelhado. Toma cuidado com meu boi avermelhado, toma cuidado com meu boi avermelhado. A vitória vem de alá. Eita povo abençoado. Herança de um abc, alaúde na canção, herança popular, quantos meninos, romanceiros peduínos, que não cansam de sonhar. Herança de um abc, alaúde na canção, a sanfona vai gemer, grupa de imposição. Grupa de imposição, a sanfona vai gemer, alaúde na canção, herança de um abc. Malê, 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 bota a pimenta e vender pra liberdade. Malê, malê, muçuluninha, um cardim de eternidade, abrindo na viola, um castelo amorial. Vem dormiu e uma noites, andamos no casal, sopra o vento do deserto, terra de moça bonita. Lampi é o caminho certo, o chão sagrado tá resquitado. Toma cuidado, como eu fui avermelhado. Toma cuidado, como eu fui avermelhado. Da vinteia, botocó, o fogão é arredado. Toma cuidado, como eu fui avermelhado. Toma cuidado, como eu fui avermelhado. A vitória vem de alá. Eita povo abençoado. Repete que o povo guerreiro se achei o sertão. Estrela no dia, a semente plantada no chão. Era só popular com os velhinhos. Pés descalços do destino, que não cansam de sonhar. Como a brilha do céu inventou o banhão. Tocando a parede, a grande é o meu motivo ou não. Era só popular com os velhinhos. Romanceiros perdoínos, que não cansam de sonhar. Eu sou aquela terraza de amarecer, a luta da canção. A sanfona vai gerir, o pai de indivisão. O pai de procissão, a sanfona vai gerir. A laúdia na canção, cheia as águas do ABC. Malê, Malê. Malê, Malê. Bota a pimenta e perder pra liberdade. Malê, Malê. Bota a pimenta e perder pra liberdade. Bota a pimenta e perder pra liberdade. Bota a pimenta e perder pra liberdade. A vitória vem de alado. A vitória vem de alado. Eita, povo abençoado. Malê, Malê. Bota a pimenta e perder pra liberdade. Malê, Malê. Só três vezes pra mim. A vitória vem de alado. É um cadim de eternidade. Aí sim, meus pretinhos. A vitória vem de alado.